Oi, amiguitos! Tudo bem com vocês? E aqui é a Fluttershy, novamente do canal do Luleherity. E hoje estou aqui de volta no Roblox, mas dessa vez no jogo Corra da Fábrica de Pôneis. Luleitos, a gente já começa aqui em um avião e está chovendo muito. Ó, tem uma ceninha. O que será que está chovendo? O que será que está chovendo? O que é que é isso? Meu Deus do céu! Todo mundo gritando. Ai, eu olhei feliz. Luleitos, um monte de Twilight monstro bateu no avião. Fábrica de Pôneis! Ó, não! Nós caímos na Fábrica de Pôneis! Vixe, eu estou sentindo que essa Fábrica de Pôneis não é coisa boa, viu? Ai, Luleitos, eu estou com medo. Já comecei a ficar com medo. Eu não sabia que era assim. E dessa vez eu nem posso colocar a culpa na Rainbow Dash, que nem foi ela que me indicou. Ai, meu Deus do céu! Ai, um amigo, gente! Olá, eu sou o Andrew. Vou ajudá-lo a sair deste lugar perigoso. Ih, aqui é perigoso! Um Applejack! Tem um Applejack ali! Você vê o grande ponteiro de seta verde? Ah, seta verde ali. Ih, nem vi. Tente largar a coluna para sair da barraca. Não entendi. Nem fala português direito, tadinho. Ai, meu Deus! Luleitos do céu! Onde será que a gente estava indo que nós caímos? Tinha um monte de Twilight no céu! Eu estou indignada até agora! E tem uma Applejack muito perigosa aqui! Olha a cara dela! Ai, ela parece um monstro! Ai, eu estou com medo! Calma! Eu nunca imaginei que um dia eu teria que enfrentar a minha amiga! A Applejack? Que coisa de doido! Vamos pegar então isso aqui. O que é isso aqui mesmo? Não é uma luminária, né? Ai, que susto! Caiu! E aí, você conseguiu! Corre em direção à sua liberdade! Apenas preste atenção ao guarda de pônei! Quem que é o guarda de pônei? Moço do céu! Será que ele também quer fugir? É! Ele quer, né? Se ele falou que aqui é perigoso! Ai, meu Deus! Applejack! Applejack não olha para mim! Onde que eu tenho que ir? Para lá, né? Calma! Então, eu vou fazer assim, ó! Ah! Ah! Ela vem atrás! Gente! Não olha para trás! Ai! Que susto! Gente! Olha que coisa mais horrorosa! Gente! Meu Deus! Ó! Se vocês não deixaram o Flutterlike, essa Applejack aí vai visitar a casa de vocês! Deixa o Flutterlike para essa Applejack passar longe daí, viu? Ai! Eu fiquei com medo! Oxi! Ah! É para eu girar isso aqui, ó! Nossa! Deu uma luz azul! O que será que serve? Não sei! Vamos continuar! Eu não quero ver essa Applejack nunca mais na minha vida! Agora, quando eu ver a Applejack, depois que eu parar de gravar, eu vou começar a ficar com medo! Eu vou com... Que que é isso? Começar? Que que é isso aqui, Lolita? São ceninhos? Vamos assistir? A Applejack prendeu as crianças! A criança abriu! Subiu! Onde eu subi? Ah! Será que está mostrando um tutorial do que tem que fazer? Pós-fogo! Ou será que é uma história de algo que já aconteceu antes? Um dia a gente descobre, né? Porque eu que não vou fazer a hora aqui em cima, porque vai que eu caio! Vai que Applejack sobe aqui, né? Do nada! Tem que girar isso também! Ah! Pós-fogo! Não! Isso não é fogo! Pô! Acho que era, né? Tipo, liguei o fogo! Deve ser isso aí, Lolita! Vamos lá! Ai! Que medo! Ai! Tem que pegar o pé de cabra! Fazer o que com ele? Ah! Tirar a madeira daqui! Beleza! E agora? Ai! Eu estou presa! Eu não gosto de ficar presa! Ai! Aqui embaixo! Vamos pular! Ai! Esse é o nosso best? O nosso amigo? Ah, não! Eu estou fazendo propaganda aqui para os negócios de comprar! Não vou comprar nada, moço! Eu quero fugir! Você acha que eu tenho tempo para pensar em comprar? Coitado dele! Vamos clicar aqui! Ó! Acendendo luzinhas! Ah! É para eu pular aqui em cima! Agora aqui! Certo! É outro! Vou pular em outro lugar também! Pera! Assim! Ah! Aqui ó! Pular no verde! Entendi! Já estou pegando a manha, hein! Ai! Nossa! Mas agora eu estou tensa! Será que vai aparecer mais pôneis? Ó! Porque já apareceu a Twilight! E a Applejack! Na verdade não foi só uma Twilight, né? Foram mais de um! Acho que foi umas quatro Twilight que apareceu! Não foi? Vocês contaram no leito quantas Twilight que apareceram? Mas espera um segundo! Aqui é uma fábrica de pôneis, né? Então será que eles fabricam pôneis? Ai meu Deus do céu! Então será que a Applejack foi fabricada? E aquelas Twilight? Porque existia mais de uma? Será que são monstros que estão fabricando pôneis? Ai meu Deus do céu! Não! Não! Ai calma! Vamos focar em fugir! Ponto de quê? Ah tá! O checkpoint! Eita que susto! Não se esqueça de desligar o ventilador! Caso contrário, nos transformaremos em carne moída! Ah tá! Obrigada viu? Eu não tô querendo virar carne moída hoje não! A cara dele! Coitadinho dele! Vamos fugir! Será que aqui que desliga o ventilador? Oxe! Mas não desligou não! Ah! Eu acho que o arzinho tava vermelho antes! Agora tá verde! Será que era isso? Ah! Eu não entendi! Agora é só virar carne moída! Eu não quero virar carne moída! Agora... Ai não, não, não! Vamos na fé! Ah! Antes tava vermelho! Porque eu acho que o vento ele tava sugando pro outro lado! Agora ele tá soprando pra frente! Ixi! Caí! Morri! Não! Ai que susto! Ai mesmo! Esse checkpoint! Nossa! Eu tô tão assustada gente! Depois desse trem da carne moída! Esses pôneis aqui gente! Eu fiquei com medo! Imagina que trauma! Eu caí do avião por causa de quê? Por causa da minha amiga! Três cópias da minha amiga! Formado de monstro! Veio voando na direção do avião que eu tava! Vê se isso não é coisa de pesadelo! Não é coisa de sonho! Sonho que é assim doido maluco! Ai agora eu consigo hein! Uh! Consegui! E agora? Mas não vamos comemorar tão cedo! Porque eu sinto que vem algo por aí! Ah é pra subir né? É! Vamos assim! Lanterninha no chão! Achei que dava pra pegar! Não dá! Opa! Isso! Eita! Uh! Consegui! Ai ai ai! Agora mais um botão! Ai não acaba o botão! Os botões! Ah! Tem uma ventilação ali! Não! Nossa eu tô ruim hoje hein gente! Ae! Cheguei aqui em cima de volta! Abrindo a ventilação! Ai essa ventilação tá me dando medo! Ai que susto gente! Ai caí! Mentira eu pulei eu acho! O nosso best! Como ele chegou aqui primeiro? Oxê! A Applejack voltou! E essas garras que terror! Hum! Tá bom! Ah! São peças de arma que tá separado aqui! É pra eu juntar isso tudo? Eu nem ouvi o que o menino falou! Ah tá! Tá bom! Aí a gente tem que abrir a porta depois, achar aquilo ali! E é isso aí! Tá bom! Eu entendi o contexto! Menininho fica aqui tá? Não vai enfrentar a Applejack sozinho! Eu vou te ajudar tá bom? Eu acho que ele entendeu! Vamos lá! É... Acho que a gente tem que subir aqui primeiro! É isso! Ah! É isso! E essas moedas servem pra quê? Tem uma loja aqui! Ah! Eu que não me interesso né? Eu que não vou mexer nesse tipo de coisa agora! Ah! 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 A Applejack tá lá embaixo! Ah! Depois vou ter que atirar na Applejack? Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso! Nem é por causa da feiura dessa Applejack monstro! Mas é porque eu tenho na minha mente o que Applejack é minha amiga! Aí eu pensar que eu tô fazendo uma coisa dessas! Corta o meu coraçãozinho! Ah! Eu sou uma amiga tão boa! Eu jamais faria algo assim! Já vou dar um aviso aqui pra Applejack! Lulitos vocês já comentem aí pra ela! Pra ela não se preocupar porque esse daqui é um jogo que eu não tenho nada contra Applejack! Até porque se eu tivesse eu não ia gravar com ela né Lulitos! Então escrevam aí um recadinho pra Applejack tá bom? Eu quero ver todo mundo deixando um recadinho bonitinho pra ela! Ai! Meu Deus! Tem armadilha de urso aqui! Dá pra clicar no botão? Ah não! É só um... Uma... Como que fala? Uma armadilha mesmo! É só pra me chamar atenção o botão! Aqui! Peguei a arma! Uh! Ai! Tem que atirar na Apple? Ai! Agora! Apple! Desculpa! Meu Deus! Eu vou chorar! Eu não acredito que eu tô fazendo! Eu tô atirando na Applejack! Não! Cala Lulitos! Pensa que é um monstro! É um monstro feio! Que quer roubar todas as suas amigas e transformá-las em... Outros monstros! Isso! Nossa! Ai! Ai! Meu Deus! Isso! Que cena forte! Ai! Ai! Ai nossa! Acho que eu não vou dormir essa noite! Nem amanhã e nem depois! Ah tá! Tem que atirar na porta né? Assim! Uh! Explodiu rapidinho! Ai Lulitos! Ufa! 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 Ai! Agora acho que eu posso respirar e relaxar um pouco! Ufa! Eita galera! Lá vem! Ufa! 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 Meu Deus, vão passar em silêncio Em silêncio pra ela não acordar Ai meu Deus Perdi, desculpa, desculpa Ai meu Deus, olha esse pedaço Ai, acho que eu vou desmaiar Acho que eu vou passar mal Ai, sumiu né, só tinha duas Só Esse já foi o terror pra mim Tem mais cercado ali, vixi Tem mais, vixi Calma, vou deixar aí você consegue Atira, atira, atira Nossa, parece um monstro berrando Acaba, por favor, acaba Parece os pensamentos que eu tenho Alguém me belisca, produção me belisca Fala que eu tô sonhando, produção do céu Ai, socorro, acaba Acaba, acabou Ai, que negócio feio Ainda some assim do nada Como se fosse um fantasma Acabou, ai, vamos fugir Ai, aqui mais uma fita Cozinha Mas é que nem a cozinha Vamos assistir Quer dizer, eu vou assistir de olho fechado Mas como que eu vou assistir de olho fechado Vamos ver O nosso best Ele atirou Ai, é tipo O que que é isso? Ai, eu não quero ver mais Ai O que que era aquilo? Parecia Pink Pie Era Pink Pie? Era Pink Eu não vou voltar pra ver Eu sinto muito por vocês Mas eu não tenho coragem Esse jogo está consumindo Toda a coragem que eu A pouca coragem que eu já tinha Vixi Lá vem Cai O nosso best Ele está aqui de novo Gente, mas como que ele chega mais rápido? Eu acho que na verdade Vai ser aquele plot twist Que o amigo O melhor amigo do protagonista No caso a gente, né A protagonista Que é a Fluttershy É na verdade o vilão Que construía todas as pôneis O que vocês acham? Vocês acham que o nosso best É o vilão? Nós precisamos achar a chave Do elevador Vamos olhar aqui E você A sala de jantar Gente, a única coisa que eu entendi Foi que eu tenho que achar uma chave Pra abrir o elevador Não, 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 não Não é possível Calma Vamos respirar fundo Fluttershy A produção está com vocês Se alguma coisa acontecer E os do Leite também A Isa está aqui tirando Espero que ela me ajuda Vamos ficar excelente Misericórdia Essa é a pior de todas até agora Ela está cozinhando caveira Meu Deus Vixe, o portão vai Por que que o portão vai Do nada ela virou pra mim O que que é isso? Olha a cara dela O que que eu faço? Ai, atira Ai, ai Ai, ai Ela está me batendo Piqui, pai Eu sou sua amiga Ela está tirando nos meus corações Ai, ai Eu estou com medo Isa, me ajuda Isa Eu estou com medo Ai, cadê o nosso best Nessas horas Aquele menino não faz nada Eu estou achando que ele é o vilão Eu tenho certeza que ele é o vilão Da história E que foi ele quem nos prendeu aqui E foi culpa dele As falarem serem batidos no avião É tudo culpa do menino É tudo culpa dele Atira Ai, ela está com escudo Agora que eu vi Ai, minha vida está caindo A minha vida está caindo E a Pinkie Pie Ai, meu Deus Está na metade a vida dela Tem uma tubulação lá em cima Será que eu vou ter que passar por lá? Ai, meu Deus O motor não preocupa com isso agora Ai Meu Deus Ai, meu Deus Muita menino Vira homem Menino Faça alguma coisa Ai, nossa Ai, nós precisamos encontrar tal coisa Ai, não sei o quê Ai, eu estou com medo Menino Faça alguma coisa Porque você fica parada E chora Não vai achar nada E eu aqui Toda fofinha Menininha Eu estou aqui lutando Bobo Não gosto de você Será que eu vou ter que Ai, não Não, não Tá, Lulitz Agora eu consigo Ah, eu vou pular essa cena Não sabia Que ela Misericórdia Tem que começar de novo A vida dela? Ah, ela está com escudo Que benção Já começo perdendo Tá, mas agora eu estou mais forte Eu confio Será que eu devia? Eu não sei Ai 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 Ai, não Gente, eu vou começar a chorar Não sei se eu vou conseguir Não, calma, calma Lulitos, torçam por mim Deixem o Flutter Like Se vocês não querem ver essa Pink Pie aí Gente, olha a garra dela Por que isso? Mas tipo assim Aqui é uma fábrica de pôneis Ok, entendemos Mas por que criar pôneis do mal? Por que fazer isso E não fazer tipo assim Pôneis fofinhos Tipo pelúcias de pônei Ai, Lulitos Por que fazer essas coisas? Isso é muito ruim Ai Coisas más São tão Massas São tão ruins e tristes Fazem as pessoas chorar Olha, tem mais dois amigos aqui lutando E aquele menino nem tá aqui Nem teve coragem Gente, olha aqui Tá vendo? Tá vendo Lulitos como eu tô evoluída? Eu tive a coragem Quem tá lutando sou eu Mais a Isa E o outro carinha que tava ali Não sei cadê ele Ali, ele tá ali, ó Ah Que susto Tô quase, Lulitos Tô quase Mata Matou Uh Consegui Ai, deixa eu respirar agora Senão eu não vou conseguir terminar esse homem Acho que eu me recuperei Ai, essa deve ser a chave do elevador Vamos pegar ela então Que tamanho de chave Chave do celeiro? Oxê Mas não é do elevador? Aqui tem mais uma fita Ai, eu vou parar de pegar essas fitas Tô ficando com medo Ai Sabe o que eu achei engraçado? É porque o covarde daquele menino que tá Entre aspas Ajudando a gente Ele que tá em todos os exemplos Sendo que ele não faz nada Gente, apareceu o Twilight Eu vou parar de ver isso aqui Eu vou ficar com medo Mais medo Vixi Tô até vendo o que vai acontecer Lá, lá vem ele Ai, meu Deus do céu Ixi, o elevador tá caindo? Ah, o que é isso? Misericórdia Quem que é agora? A Twilight ou a Harriet? Olha a cara dele Ai, meu Deus Não, não, não O elevador despencou Oh, não Ai, gente Oxê, tô invisível É bom que os pôneis não vão me ver Ai, adorei Mentira, eu não adorei nada Ai, porque tem uma cena ainda Ah, tá Preciso achar o cartão Pra poder abrir a porta Tá bom Eu faço isso por você, tá? Não se preocupa Ai, gente Que bênção, né? Eu sumi Ai, como que eu faço? Olha como eu sopro Gente, o que que é isso? A menina é pro mesmo Ai, eu voltei, gente Tá vendo? Tá vendo? Eu tô boa Eu passei invisível O Rabonet não ia conseguir fazer isso, não Ela ia ficar Nossa, e agora? Como que eu vou passar, galera? Como que eu vou passar, Luletos? Ai, aqui O cartão Na cara de um médico, na foto Deve ser o dono do lugar Deve ser o dono Ou deve ser o pai do menino Ai, gente Tô adorando criar teorias desse jogo Aqui Vamos apertar aqui E agora a porta Nossa, que susto Gente, eu nem vi Tá vendo? Bobiei Vou lá com a Isa A Isa vai ser minha amiga agora Oi, Isa Luletos Olha essas cápsulas Tem um monte de Harry de dentro Que cena mais tendo pra nós Eu não sei o que que é pior A Harry de dentro de cápsula Gente, que decor Quanto mais eu olho Mais feio fica Ai, credo Que nojo que tá me dando Meu estômago entrar embrulhando Pera, deixa eu respirar fundo Ai, calma Não, não ora Futurashai não pensa Não pensa Só você não ficar pensando Fácil, né Falar essas coisas Não sei o que é pior As Harry de dentro de cápsula Ou as Harry de naquele celeiro Não sei Porque as duas cenas são horrendas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Só busco o tempo contado Vai que eu viro uma pônei robô aqui também Eu não quero ser uma pônei robô Dessa fábrica Peraí 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 Eu parei pra pensar numa coisa Apareceu a Twilight A Applejack A Harry E a Pinkie Pie E vocês sabem o que significa isso? Significa que ainda falta aparecer A Rainbow Dash E eu Pois bem Falta aparecer a Fluttershy ainda Será que isso daqui foi um plano inteiro Pra eu no final poder virar uma robô? Ou será que eu vou aparecer aqui? Abaixa logo meu filho Deixa eu pular Luiz, eu tô com medo Eu tô com medo da minha versão monstro Eu não quero ver isso Eu não quero Eu vou fechar o olho quando aparecer E eu não vou jogar Vai ser a produção que vai sentar aqui na cadeirinha E vai jogar pra mim, viu produção? Não adianta fazer cara feia Você que vai jogar pra mim Não, não, não Eu Ai, não Não, não, não Produção Ai, meu Deus do céu Pônei monstro Tá vendo? Eu falei que era um pônei monstro Os pôneis monstros são criados em laboratórios Tá vendo? A minha teoria estava 100% certa É, mas se bem que isso tava na cara mesmo Ai, vamos pular Ai Aqui Clica aqui Ai, achei que eu fosse cair Eu já tô que caio, né Das alturas Aqui Moetinha Clica Cadê? A Thayla pra frente Vamos vir aqui Ai, acabou Um túnel Ai, será que tem mais Herbert ali dentro? Ou será que sou eu? Não, credo Não quero me ver aqui, não Tô até com medo Tô demorando a aparecer Que bom, né? Que bom Nem quero que apareça também Ai, não vou pisar na gosma Porque tudo aqui pode ser perigoso Tem mais armadilha de urso lá embaixo Ah, não Vem logo Pula Pulei Ai 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 Eu tenho medo de laser Quer dizer, laser pra mim agora É o menor dos problemas Porque os problemas maiores são os pôneis sopas Ai, eu tô falando que ele é suspeito Eu tô falando Ninguém tá acreditando em mim Este é o reator principal Precisamos desligar seu resfriamento Ah, tá Quem que é esse mano? Tudo é gerenciado por Hagrid O filho louco do professor Gente, ele tem cara de louco mesmo Então é ele Nossa, eu já sei Eu já entendi tudo, Luiz Eu já entendi toda a história Porque o plano dele É dominar essa fábrica aqui E tomar o lugar do amigo dele O amigo, entre aspas, né? Ai ele quer que eu tire ele de lá O filho louco do professor Será que ele tira nota boa na escola? Ele é o filho louco do professor Não, se ele é o filho louco do professor Ou é porque ele estuda muito Ou é porque ele tira nota ruim Enfim, não vamos questionar Peraí, onde que é pra eu ir? Pra cá? Ai, laser, laser, laser Aqui A gente tem que desligar aquela ventilação lá Esqueci o nome Ah, que é as fitas Não vou pegar, viu? Eu não vou pegar essa fita Porque eu não quero me traumatizar mais Culpa desse jogo Eu não vou dormir à noite, tá vendo? Vou perder sono Eu vou ter que se concentrar Ah! Ah! Que que é isso? Ninguém me avisou Ninguém me avisou disso aqui Gente do céu Que baixaria Caí na armadilha do urso Ai, não Gente, que susto Meu coração agora Saltou da boca E voltou pro lugar Quer dizer Acho que nem pro lugar Ele voltou De tanto susto que eu tomei Calma, agora a gente já tá ciente, né? Do que que vai acontecer Tudo culpa do filho maluco Do professor Peraí Professor? Então será que vai aparecer Um professor aqui? Certo É um homem do cartão A carinha dele Tava no cartão Certo É tipo o dono do laboratório O pai do menino Vixe, as Harrys voltaram Peraí Deixa eu pegar a arma Deixa eu preparar Podem ver Eu não tenho medo de vocês Atira 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 Aqui Mais uma Meu Deus Ela foi lá pra longe Que bom, né? Assim não tem nenhuma possibilidade De ela voltar Quer dizer Tem sim Porque tem um monte de Harry Nessa fábrica É agora, Lolito Ai, ai, ai Ui, ui Ficou com medinha Não esperava eu aqui Por que eu tô liberando a Harry? Gente, isso não faz parte do plano A Harry vai pegar ele Ae, Harry Boa Mandou bem Pela primeira vez Nesse jogo Você fez alguma coisa boa Ah, tá A gente tá desligando A máquina O refrigerador ali Ae, galera Desligamos Ficou quente Ah, puxamos a alavanca aqui Ai, meu Deus O que vai acontecer? Ah, agora a gente tá abrindo aqui Será que nós vamos fugir por aqui? Ah, não É só um atalho mesmo Tá Agora a gente vai pra aquela porta Ah, não tem que pegar um cartão? Tem que pegar alguma coisa aqui? Acho que não Essa lanterna é pra algo? Não É aqui em cima Acho que não tem nada não Ah, abriu a porta ali, ó Nem tinha visto É que agora que abriu, né Também Ai Passar longe dessas armadilhas Porque eu que não quero cair nelas Uma caveira Será que é outra criança Que veio tentar salvar todo mundo? Tipo esse aqui? Não sei Ixi O que que é isso? Ai, 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 hein Não pisa nas gosmas Não encosta no laser Essa é a regra, tá? Isso Tô indo bem Boa, Flutter Aí Uhul Ai, eu achei que era uma pônexia Carapal Jack voltando Que susto Hehe Eu rio, mas eu tô nervosa, tá? Eita, carimbo Moço, não faz... Ai, que susto Calma Ah Achei que ia me Me apertar ali Eita Bicho, moço, tá falando demais Não tô entendendo nada Você tá falando muito rápido Por... Por quê? Ah, será que ele tá fechado? Eu não entendi o que ele falou Eu não consegui ouvir tudo Fala muito Estamos agora No quê? A gente tá... Como que chama isso aqui, gente? No... No subsolo Ah, que legal, né? O subsolo dos hobbies sempre tem lava Ai, que maravilha Ai, socorro Ah, que que é isso? Um peixe gigante Não Gente, aquele peixe tinha um negócio rosa, né? Será que é a Pinkie Pie? Ah, não Ai, meu Deus O ponte tá caindo Ai Ah, não Cai na lava Ai, meu Deus Não, 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 não Ai, que susto Voltei Aqui é de onde eu vim Pra cá que eu tenho que ir Ok Bora Ah Ah O que que é isso? Sou eu Ai, meu Deus do céu Joga pra mim Eu não quero jogar Pra quem que eu sou a mais feia? Lulitz, o que que era aquilo? O que que era aquilo? Eu não vou ter coragem mais de me olhar no espelho Eu não vou ter coragem Eu acho que eu vou mudar meu visual Lulitz Pra não parecer mais a Fluttershy Pra eu não lembrar dessa cena Ai, eu não vou olhar Eu não vou olhar Gente do céu Eu acho que isso daqui é um jogo Paz Como assim? Gente, que coisa mais absurda Eu jamais faria uma coisa dessa Na minha vida Ai, eu não posso chorar Na frente do solito Eu tenho vergonha Não, mas agora pode, né? Tá liberado Depois dessa cena aqui Acho que qualquer Gente, mas que que é isso? Gente, tô ficando brava Comigo mesma nesse jogo Tá vendo? É tudo culpa desse laboratório É tudo culpa das pessoas Que construíram esses pôneis Como eu estava dizendo Ai Ah Entendi, Lulitz Quando a pedra estiver vermelha Quer dizer que ela vai atacar Ela Ai, que terror, gente Calma que eu tô treinando um pouquinho Tô um pouquinho não Bastante Ai, vamos Vamos conferir Parece um tubarão Ai, não Ai, gente Calma, calma, calma Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ai, como Ai Esse é o jogo mais horripilante Que eu já joguei Ai Que cena feia Esse é o jogo mais feio Mais aterrorizante Que eu já joguei Na história desse canal Eu posso ir? Ai Ai Nossa Foi por muito pouco Querida Vai Flutter Ai 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 Jesus Ai 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 Ah, não Eu não queria pegar isso, não Credo Sai daqui Ai Ai Fluttershy não aparece Fluttershy não aparece Fluttershy não aparece Todos contra o Fluttershy Vixe Eu não gosto dessas faces Qual que eu vou? Azul ou vermelho? Vermelho Ai Que benção Já comecei bem Uhum Tá Azul Vou na amarela Aqui Ai Meu Deus Acertei Vixe No chute E agora Será que fugimos da Flutter? Ah, não Eu não tenho Segunda de paz Nesse jogo Agora tem um post De Twilight Sparkle Não Twilight Pra que isso Twilight Tanto de serviço De princesa que você tem Você não, né Não é a Twilight Tem que colocar isso na minha cabeça É um monstro Twilight Não é a Twilight De verdade Se como a Fluttershy Não sou eu Quer dizer A Fluttershy Sou eu Que tô gravando A Fluttershy monstro A Fluttershy monstro Ai Saímos ao ar livre O nosso best Tá mais feliz Que bom que você sobreviveu Eu tinha achado que Eu tinha ficado sozinho Nós finalmente saímos Dessa fábrica Ah, tem uma abertura aqui Acho que a gente passa por aqui Eita, galera A Rainbow Dash Gente, eu acho que ela é a mais feia Mentira, eu sou a mais feia Porque Ah, não, Lolita Nossa, que frase, né Eu acho que eu sou a mais feia Não é eu É a monstro Mas olha isso A Rainbow Dash Tá parecendo um dragão Meu Deus Cadê o cabelo colorido dela Eu só tenho cabelo verde Gente, ela é a mais forte de todas E por que que ela tem um colar com AG? Será que é os nomes do dono? Não sei Ai, meu Deus Cuidado pra eu não bater em parede Querida, parabéns Você para Ai, ela tá com escudo Por que que só ela pode ter escudo e eu não? Por quê? Isso é injusto Atira, Flutters Não para Ah, não Agora eu paro Porque não adianta nada Ah, tá achando que vai me acertar É, não vai Tá bom? Porque depois de eu ter enfrentado a minha versão monstro Nada pode me derrubar Quer dizer As suas garras podem derrubar aqui Minha vida no Roblox, né? Eita Meu coração tá caindo Ah Ih, a Rainbow Dash é muito feia Olha isso, gente Essa é a versão mais feia da Rainbow Dash Que eu já vi Em toda a minha vida Em toda a história do Roblox A história do canal A história de tudo Nunca vi uma Rainbow tão feia Eu ia até fazer uma brincada Eu ia brincar Eu ia fazer uma piada Eu falo assim Não, a Rainbow Dash realmente é feia Mas não dá nem pra brincar Vendo um negócio desse na minha frente Rainbow do céu Ai Pelo menos é só o moleque apareceu até agora Ui Não, be Oxe, por que ela tem poder de gelo? Pra mim ela faz arco-íris Ai, ela não para Pessoal não desiste Gente Ai, eu paro Oh, gente Eu tô bobeando Meu coração Ai, eu tô quase Eu tô quase Eu consigo Eu consigo Mas toda hora É escudo Não Isso é injusto Eu não posso morrer É por você isso daqui Viu, Lulito Tô enfrentando os medos de todos nós, tá? Os meus medos Os de vocês Porque eu tenho certeza Que o meu Não só o meu maior medo Mas de vocês também É que nós viremos bons E vocês podem ter certeza Que isso não vai acontecer Né? É, não vai Gente, mas que escudo chato Ih, ela tá achando Que ela é o Transformer Ela tá achando Que ela é o Goku Miseria Que que é isso? Não Meu coração Tá caindo Vou morrer Eu não quero mais Não Ai, meu Deus Agora eu consigo Agora eu consigo Calma Sai, Lulito Desenha em sorte Pra Fluttershy Ai, meu Deus Ela tá se transformando de novo Lulito Mas agora eu tenho que ser Que eu vou conseguir Eu tenho que ficar de olho Ai, ai Não, a Flutte não vai cair Ela não vai cair em mim Ela não pode cair em mim Atira, Fluttershy Atira, não Para, Fluttershy Vai cair Twilight Do céu de novo Não, não Para Para, Twilight Matei Não matei Tô matando Agora vai Falta só um pouquinho Só um pouquinho Ai, espera Você é o último Que morre, Fluttershy Você consegue Vai, Fluttershy Não, não, não Tudo calculado, gente É tudo calculado Ah, matei Ai, gente Que legal, né Essa experiência Vitória Ai, gente Agora eu posso respirar Nossa, que bondade Ah, mas foi uma experiência Diferente assim, né Nossa, depois de tanto surto Eu falo um negócio Oxi, o que que tá acontecendo? A fábrica explodiu Não, isso A minha teoria Estava errada Graças a Deus Aquele maninho Era nosso amigo Eu acho que na verdade Ele ficou pra trás Pra explodir a fábrica Pra gente Acho que foi isso Obrigada, amigo Você foi um grande amigo Hoje Ele já tá ali Então não foi ele não, gente Não foi ele Que fez isso Ele tá ali Me esperando pra gente Fugir Bate aqui, amigo Graças a você Vençamos E saímos daquela fábrica Sim Uhul Aê, Luiz Conseguimos escapar Da fábrica de pônei Agora eu vou embora daqui O mais rápido possível Um beijo pra todos vocês E tchau, tchau Meus fofinhos